Música Ninguém precisa me dizer O que eu estou sentindo agora Veio vindo e a minha sina é receber O vento frio e a chuva lá fora A tempestade e os raios chegaram Para iluminar as sombras dessa história As nossas flores e sementes secaram O nosso amor é uma dedicatória Mas se o vento levar meu pedido E o meu pedido puder te alcançar Mesmo assim é difícil e eu duvido Que o tempo possa voltar Você diz que está mais feliz Mas eu não vejo essa alegria ao seu lado E eu só não sei que mal foi esse que eu fiz Que explique um sonho assim abandonado É bem possível que eu não possa proteger Quem se fere a toda hora Até os bichos querem sobreviver Pra onde você foi embora Pra onde você foi Pra onde você foi embora Pra onde você foi Mas se o tempo matou o seu desejo E o seu desejo já chegou ao fim Mesmo assim é difícil e eu não vejo Pra onde você tão longe de mim Você foi embora Pra onde você foi Pra onde você foi Você foi Você foi embora Pra onde você foi Pra onde você foi Pra onde você foi embora 하고 Música O que é isso?